Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Dinheiro! Não, não! Gente, gente! Olha só, tá tocando É um míster Ali, tá azul ali, pô, acabou ali Da outra vez, acabou aqui, ó Ali, o jogo misterioso, gente Aqui, aqui Tem picho, tem picho Aí, viu? Vê o que que tá escrito Rasgou? Estragou? Rasgou, você quer é, gente Não é, mas tem um tempo, né? Tem que ir é Eita, tem um tempo ali Uma nova rodada inicia agora A primeira pista está em algum objeto azul do jardim Você tem três minutos pra encontrá-la, boa sorte Três minutos? Objeto azul, o que que tem azul aqui no jardim? É piscina A piscina é azul Pode estar no fundo da piscina Tem essas coisas aqui, ó O nosso banner é azul, Rafa Achou alguma coisa? É um objeto azul Algum objeto azul Um balde, vê o balde O balde é verde A bicicleta Não, a gente usou em outro vídeo O que que é que você falou? Bicicleta? Tem bicicleta, a bicicleta é azul Vamos lá ver Vem, Rafa, tem três minutos, galera Ali, aquilo ali é azul, ó Tá ali, a pista ali, a pista tá aqui A mangueira, a mangueira azul Tá aqui, tá aqui Achamos, Rafa Que tal procurar a próxima pista Na parte externa do sótão? Talvez o prêmio esteja esperando vocês Prêmio? Hoje vai ter prêmio? Prêmio Gente, hoje vai ter prêmio Viu? Não falei que é melhor que o Face? Hoje vai ter prêmio É melhor que o Face, é melhor É, claro Porque tem prêmio O Face não dá prêmio A gente só corre Passa medo Passa frio Passa tudo Com o Face E não tem prêmio Parte externa do sótão Gente Mas você botou tempo ou não? Não A gente pode vagar, né? É, porque não Subi correndo assim Cansa Parte externa do sótão Cadê? Aqui, gente, aqui Isso é pista? Isso aqui não Não é pista não? Não, isso aqui é adesivo Achei que fosse a pista É uma adesiva Parte externa aqui, será? Sim Tem uma coisa aqui Ali, gente, aqui, aqui Onde, onde? Nossa, eu vi aqui Não vi Vamos ali pra gente conseguir ler Vocês realmente pensaram Que seria fácil assim? Estavam enganados Vão até o lavabo E enxuguem as lágrimas Ah, é lágrimas de choro Tem tempo ou não? Não, não tem tempo Até o lavabo Enxugar as lágrimas Eu vou sim enxugar as lágrimas, gente Se a gente não tá chorando Será que vai acontecer alguma coisa? Pra gente chorar Enxugar as lágrimas? Precisamos até o lavabo Pra enxugar as lágrimas? Que estranho Não faz o menor sentido, né? Eles falam de prêmio Depois falam de lágrimas Aqui é a toalha Mas olha, tem um negócio azul aqui, ó É verdade, é verdade Deve estar dentro Olha! Que maneiro Saiu uma pista dali Que maneiro Pra gente enxugar as lágrimas Ai, uau Canil Canil, a gente tem que ir pro canil agora Canil Canil, tá bom Canil, com certeza Canil de cachorro Vai, Sérgio, vai Ali aqui, já fez A gente já fez Vem na nossa cara Vem na nossa cara Fácil, tá fácil até agora Ai, meu Deus Puxa, vai Vai, 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 Sérgio Abre, abre Acharam que essa seria aqui de novo Erraram Não é aqui Não é aqui Mas eles botaram o uau Uau, uau Uau, uau é onde? Onde pode ser cachorro? Cachorro? É aqui, ué Alguma coisa de cachorro aqui? Coisa do like Que ficou Alguma coisa? Não tem Não tem A gente não tem nem cachorro Na mansão É, a única coisa que tem Sobre o cachorro aqui É o canil É, gente Não tem cachorro E agora? A gente falaram Vamos ler aquela pista Vamos até o lavabo Enxugar as lágrimas Au, uau Essa é do lavabo? Não, essa aqui é a dali Vocês erraram É, vocês erraram E agora, galera? Não sei, gente Eu faço melhor Acha algum cachorro aqui na mansão Algum outro cachorro Não é isso? É, isso é um cachorro Gente, tava na nossa cara Eles gostam de brincar com a nossa cara Um acidente já aconteceu no local Onde está a próxima pista Tomem cuidado para que não se repita Acidente Foi quando eu quebrei meu dente Puxa, aconteceram vários acidentes aqui na mansão É, vários acidentes na mansão Mas esses foram as mais graves, eu acho, não? Pô, aqui não foi Teve que ir pro hospital Esses dois teve que ir pro hospital Eu acho que se for o dedo É no corredor Então vamos lá É no corrimão Foi esse dedo que eu quebrei, gente Viu, então vamos rápido Vai, 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 Rafa, vai É no corrimão Gente, eu tenho medo Desse corrimão Não, você nem pode apoiar Depois que eu quebrei Eu não toco mais, não é? Foi aqui, gente Desse corrimão Aqui que eu quebrei O dedo Desse corrimão caiu Assim, em cima do meu dedo Olha, mostra aqui, amor Caiu aqui Aí quebrou Porque eu tava segurando ele assim, ó Assim, tá vendo? Aí caiu nesse dedo e quebrou Gente, mas cadê? Não era pra usar Ali, Rafa, ali, ó Na tua cara ali Ah, é, tá lindo Meu Deus Eles botaram aqui bem escondidinho Bem pequeno, né? Muito Nossa, gente Acho melhor jogar essa pista fora Lixo Lixo Bora pro lixo Lixo, lixo Qual lixo? Mas qual? Tem vários Tem vários aqui Faço ideia, vamos olhar lá Mas olha só o nosso quarto azul Pode ser ali Vamos olhar o lixo aqui Vai, vai, vai Ih, a produção colocou o quarto azul, gente Tem alguma coisa aqui? Ah, é só lixo normal Não, não é, não é Mas tem algum lixo aqui? Não Não, não tem Vai ficar com todos os lixos, gente É possível Vamos no lixo principal Vamos nos dividir Tem um lixo grande, né? Lá de fora Tem uma de arroz Bom, pelo menos eles não estão pouco no tempo Eles não estão pouco no tempo, gente Eu tô achando um pouco estranho É Dá até uns 3 minutos Ali também tem lixo, galera Na cozinha tem lixo, bora ver E ó, esse lixo aqui Ele pisca azul Ih É esse Nos demos bem nisso, pelo menos Demos bem nisso Demos bem Dando muito, gente Nossa Galera Meu Deus, tô rasgando Tô rasgando Abram as janelas E deixam a luz entrar Talvez se revele a próxima pista Abram as janelas? Mas quais? Daqui? Eu não quero abrir a janela da cozinha Entra a gambá Talvez isso revele a pista Não deve ter alguma coisa Não, deixa a luz entrar Abram a janela E deixam a luz entrar Talvez se revele a próxima pista Não faço ideia, gente Eu não faço ideia Será que ali atrás? Ali atrás também tem janela Mas é alguma janela Abram a janela E deixamos entrar Não, não é Aqui tem um negócio aqui, não? Pode ser alguma janela ali da lavanderia Será? Pode ser Ai, gente, não sei não Tem as blusas aqui, ó Porque essas janelas são todas transparentes Eu acho que essa é uma dessas janelas que são brancas Porque tem que abrir mesmo pra deixar a luz entrar Porque essas que são transparentes Já deixa a luz entrar É verdade Tem que ser essas Tem que ser essas Então pode ser essa daqui do estúdio Pode ser aquela lá de cima Tem um adesivo azul Ah, então é ali, pô É ali Ela é essa Você viu? Agora eles estão botando o negócio azul Aqui, gente, ó Eles dão uma pista com alguma coisinha azul Ah, viu? Ai, viu? Eles dão tudo azulzinho Tudo que é azul tem a pista Eles botam o negócio azul Onde? Donde? Está la siguiente pista? Donde está la siguiente pista? É, espanhol Será que? O senhor Mister Misterio é Spanish? Fala espanhol? Donde está la siguiente pista? Donde está la siguiente pista? Donde está? Alguma coisa de Do país que fala essa língua Cancun? A gente viajou pro México Pode ser, cadê? Tem alguma coisa aqui? Pode ser Tem, tem, tem Lá na cozinha Tem na cozinha Vamos lá rápido, vem Tem um imã Tem um imã Onde está la siguiente pista? Aqui? Ali Está aqui a pista Aqui está A segunda onda Tem pista Vem, Cacun, eles falam Espanhol, né? Espanhol Olhem para a câmera E terão uma surpresa Câmera Tem várias câmeras da moça Mister Pode ser a câmera daqui, ó Será que ele está nos observando? Mister Mister Ele está ali Ele está ali Mister Meu Deus do céu O que ele está fazendo ali, gente? Igual o Face Mister As pistas podem surgir em qualquer lugar Inclusive em seus celulares Celulares, tem o celular Mas cadê meu celular? Eu não estou com o celular Você está com o celular aí? Ih, ele vai ficar ali? O Mister? Você vai entrar? Que doideza O Mister Ele está entrando Estefani, Estefani, ele está entrando Estefani Ele entrou Ele entrou Ele está correndo Eu estou vendo ele correndo Ele correu, ele correu Ele entrou Ele entrou e sumiu E sumiu O Mister desaparece, né? Mister Passada Ele entrou Gente, calma aí Meu celular está aqui O meu está aqui no meu bolso Deixa eu ver se eu vou ver Uma coisa no meu O meu não tem nada, gente Nadinha Ih, gente O meu está com a capinha azul, hein? Mas não tem nada também O meu não tem nada Olha só O meu celular é azul E é verdade Poderia ter alguma coisa Fio! Caraca, do Flip tem Como assim, gente? Ele mexeu no teu telefone Como, gente? Como assim? A Estefani é o Mister Não, eu não sou, não Vai, abre logo Estava aqui, gente Na produção Hoje Provavelmente Os outros vídeos Você se gravou Fecheu no teu telefone É uma das pessoas Alguém colocou essa pista No meu telefone Quem é isso? É ali o gramado É o gramado Em preto e branco É onde? Mas a gente já não foi lá? É, mas está ali Vamos lá ver Mas o Mister estava ali, tá? Ele pode querer, sei lá Não, é uma banda na gente Será que é uma armadilha do Mister? Pode ser Igual o Face faz Mister Por favor Eu sei que você não é ruim Fala com a gente Você correu atrás Porque você ficou com medo Fala com a gente Você está atrás do carro? Vai, vai, vai Você está atrás do carro? Vai, vai, vai Eu vi ele parando Ah, meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Errou Cadê ele agora? Cadê ele? Caraca Gente, mas eu não vi nada lá naquele canto Vamos lá ver A gente tem que chegar lá A gente tem que chegar lá Vamos lá Vai, tem um Mister Pô, ele deu uma assustão Eu vou por aqui Cerca ele Tenta pegar Tenta tirar a máscara dele Mas olha só Calma, gente Eles falaram Que tem um prêmio Se a gente fizer isso E não tiver prêmio Mas ele sumiu mesmo Gente do céu Que loucura Vamos aqui Tem um X Onde? São essas plantas aqui Bem aqui Tem que cavar Calma então, calma Eu não quero cavar Minha está grande Cava logo Vai você, cava Cara, deixa eu ver onde é que é o X Onde está o X Eu não estou vendo Cava, Felipe Mas aonde? Eu não estou vendo Acho que nessa pedra ali Está vendo uma pedra branca Será que tem cavamento? De onde vocês tiraram essa informação, gente? Ué, gente Não está à vista Tem que cavar Vai, Felipe Cava Nada Não tem tempo Então a gente pode ficar aqui Quanto tempo a gente quiser Mas se o Mister aparecer Já era, né? Já era O que que houve? O que que houve? Gente Cava, Felipe Tem que cavar Eu estou cavando Não estou achando nada Só pode ser Tem um X Felipe, você tem que cavar Onde estava a pedra A pedra mostra o caminho Vai, Felipe Cava mais Vai, Felipe Cava Não está por aqui Tem que procurar mais Tem que ser bem Onde tem um X, né? Achei Achei Vê rápido Vê logo se tem tempo Vai, vai Ferramentas Ferramentas Lá atrás Lá atrás Lá atrás Lá atrás Tem ferramentas Vai, bora, bora Vai Vamos, gente Vamos embora Vamos, bora Vai Lá no quarto de ferramentas No quarto de ferramentas No quarto de ferramentas Vai, bora, Rafa Vamos, doido Pô, está demorando Não consigo Você vai cair Vai Vamos No quarto de ferramentas No quarto de ferramentas Tem alguma coisa aí dentro Gente, está saindo fumaça Alguma coisa Vamos abrir Eita, a luz apagou Ai, gente Quem está escrito na pista Vê logo Olha só, tem uma letra A Fumaça Juntem as letras E descobram o que sou Juntam as letras E descobram o que sou Olha isso Tem uma luz azul Ah, quais são as letras? Meu Deus É M Meu Deus, gente É Era M, G, A A Tem outra? E o A Mago Mago? Mago Mago? O que é que é mago? É um mago Então é um mago Mago é tipo mágico? Não sei Eita Ih, caraca Ele está segurando um negócio ali pra gente Subam para a suíte master E handgattam O prêmio O prêmio Rafa Rafa Ele pegou a Rafa Eu achei que ele fosse pego Mas a Rafa O que é que ele fez contigo, amor? Eu estou aqui Eu estou aqui Amor, ele está ali Ele está ali Eu posso sair? Sai, ele foi na sua direção Calma, amor Ele está ali Segura aqui Não, não vai, Felipe Ele vai te pegar Vamos lá ver o nosso prêmio, por favor Felipe, o nosso prêmio Somos amigos, mister Vê quem é Ele está enchendo o seu telefone Não está, não está vendo Mister Felipe, sai Vamos lá ver o prêmio, por favor Vamos, Felipe Deixa o mister Gente, ele sumiu Ele sumiu? Ele saiu pela janela Sério Então bora, Felipe Que droga Bora, bora, bora Eu quero o meu prêmio Caraca Ele sai pela janela, viu? Então vamos Bora Será que não era mago? Será que não era goma? Já tinham falado isso já nos comentários de mago Sério? Sério Será que não era goma? Goma não, era mago Já tinham falado Olha, tudo azul Que prêmio, gente Ali, em cima da cama Meu Deus Acredito Será que tem um prêmio? Que prêmio Não creio Dinheiro Não, Deus É muito dinheiro Não, Deus Gente, dinheiro Caraca É dinheiro mesmo É dinheiro de verdade Parabéns, vocês conseguiram alcançar o prêmio Mas não pensem que o jogo acabou Isso está apenas começando Quer dizer que a gente vai poder ganhar mais dinheiro A gente pode dividir, tá? Caraca, é muito A gente pode dividir, é muito Deve ter conta aqui Caraca Gente, olha só A gente precisa agora se empenhar ainda mais Pra gente ganhar mais prêmio Já que tem prêmio Eu acho que deve ter uns 5 mil Caraca Eu acho Gente, eu acho assim Precisamos nos empenhar ainda mais nesse jogo Porque tem prêmio no Eagle Face Que a gente fica só sofrendo É verdade Esse jogo é mais legal A gente quer dinheiro da produção Galera, chegamos então Ao fim, Sophie? Ao fim Não, mas estava falando que vai continuar É, vai continuar Então não sei Mas vamos ver o que a gente pode ganhar mais, né? Deixa muito like nesse vídeo Bate uma meta bem alta, gente 100 mil likes Porque nós conseguimos aqui muito dinheiro Eu quero mais agora Agora fica animada Agora também fica animada, gente Se inscreve no canal Vem fazer parte da sua galera Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau